Ninguém consegue parar, 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 quando toca rocha é pá, 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 pá O corpo vira mola, é energia na hora Quando o DJ toca o CD, o corpo vira mola, swing e rebola Que o mundo inteiro quer aprender, a gente rebola sim, rebola sim A gente se olha sim, se olha sim, a gente dança sim Rosto coladinho, pode ser soltinho, ninguém consegue parar, 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 quando toca rocha é pá, pá, pá Ninguém consegue parar, 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 quando toca rocha é pá, 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 pá O corpo vira mola, é energia na hora Quando o DJ toca o CD, o corpo vira mola, swing e rebola Que o mundo inteiro quer aprender, a gente rebola sim, rebola sim A gente se olha sim, se olha sim, a gente dança sim Rosto coladinho, pode ser soltinho, ninguém consegue parar, 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 quando toca rocha é pá, pá, pá Ninguém consegue parar, 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 quando toca rocha é pá, 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 pá A gente rebola sim, rebola sim, rebola sim, a gente se olha sim, se olha sim, se olha sim, a gente dança sim Rosto coladinho, rosto coladinho, pode ser soltinho, ninguém consegue parar, 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 quando toca rocha é pá, 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 pá E aí